Bom, meus amigos do esporte, 20 minutos para as 2 horas da Copa do Mundo. Maracanã se prepara para a abertura da grande final da Copa do Mundo. O palco está encalanado, o espetáculo, um domingo de sol maravilhoso, público continua chegando. E o palco animaço sendo montado, o espetáculo internacional que vai fechar a Copa do Mundo. Este é o momento, é isso aí.